Destaque aqui no programa, a inauguração da super ginástica para o cérebro que fica lá no Gutierrez e tem a Débora Matoso e a Érica Oliveira como anfitriões. Vamos lá, roda a VT! Supera Gutierrez é uma escola de ginástica cerebral, de forma que vocês nunca viram. Nossas aulas acontecem uma vez por semana com duração de duas horas. Nosso material é exclusivo, diferenciado, são usados para desenvolver as habilidades socioemocionais, memória, concentração, autoestima. Venha conhecer, venha experimentar. A metodologia do Supera Gutierrez é muito diferenciada em relação às metodologias tradicionais, porque nós temos um eixo de ensino baseado na neurociência, que trabalha a neuroplasticidade do cérebro. E com isso nós desenvolvemos todo o potencial dos nossos alunos dentro do desenvolvimento cognitivo, dentro do socioemocional. E como que a gente faz isso? Em sala de aula nós temos seis ferramentas. Essas seis ferramentas são ferramentas que são encontradas no mundo, mas que o Supera reuniu de uma forma muito legal em aulas dinâmicas. Essas ferramentas são o Soroban, que é um ábaco japonês. Nós temos o Supera Online, que é para essa meninada hoje que é antenada, conectada, que gosta de jogar na internet. Nós temos as apostilas, que é um material apostilado mesmo, que vai trabalhar de maneira integrada, harmoniosa o cérebro, dentro de uma metodologia que tem variedade de grau de desafio crescente, uma variedade que vai mudar, porque os exercícios são sempre diferentes, né? E nós temos também a novidade. A novidade, ela acontece em toda aula. As pessoas já chegam para a aula de Supera e encontram uma sala completamente diferente. E ali elas já são estimuladas também a encontrar um lugar novo, a sentar com um parceiro novo e também a fazer de uma forma diferente o que elas sempre fazem. Música O público adulto hoje que estão inseridos no mercado de trabalho, eles trabalham muito com desenvolvimento cognitivo voltado para a área que eles estão atuando. Então, um profissional que consegue resolver problemas com muito mais facilidade, aquele que pensa mais rápido, que pensa em diversas soluções para um único problema, ele consegue se destacar na área ou no trabalho dele e consegue uma ascensão na carreira, galgar cargos mais altos e ele consegue ter sucesso também até na produtividade, porque quem faz Supera se torna mais produtivo em todos os aspectos. Música 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 Música